O Dia dos Pais está chegando e quem chega também em nossa programação é o novo CD do cantor Gerson Rufino. E para os papais que estão ligados na 104FM, tem uma super promoção. Fala aí, Gerson! Olá, gente! Aqui é o cantor Gerson Rufino e já está no ar a nova promoção para os Dias dos Pais, na 104FM. É só você dizer o nome da minha música que está tocando na programação da 104FM. Entra em minha casa, vem cear comigo. Liga agora no canal interativo 32159900 e diga pra gente o nome do novo louvor do cantor Gerson Rufino que você ouve na 104FM. Pro papai que for o sortudo dessa promoção, tem uma TV 40 polegadas novinha. E aqui pra nós, já pensou numa TV só pra você assistir o futebol, a corrida, seu filme preferido? Ah, e quem deve ligar são os papais ouvintes da 104FM. Essa é mais uma da sua! 104!